17 de novembro é o 32º dia do ano no calendário gregoriano, faltam 44 dias para acabar o ano. Hoje é o dia da criatividade, dia nacional de combate à tuberculose, dia internacional do não fumante e dia internacional de sensibilização para a prematuridade. Segundo o livro, o Icaniano do dia a dia, de Gelina Danwish, O último dos três festivais anuais da morte é observado em certas regiões da China neste dia, aproximadamente. Roupas e dinheiro em papel, etiquetado com os nomes dos mortos, são tradicionalmente queimados como oferendas aos ancestrais no mundo espiritual. Nesta data, no ano de 1907, nasceu na Inglaterra o famoso ocultista e escritor Israel Hegard. Ele pertencia à Ordem Hermética da Aurora Dourada e foi ex-secretário de Aleister Crowley. Escreveu numerosos livros que continuam a ser populares entre bruxos, neopagãos e praticantes das artes ocultas. Hegard morreu no ano de 1983.